E a busca por culpados continua, o Washington Post culpa Musk por manifestação... Como assim, cara? Culpa Musk por manifestação no Brasil. A demissão de moderadores de conteúdo teria contribuído para a organização dos protestos, tá bom? As manifestações se espalharam pelo Brasil desde o segundo turno do Xablau aí, já tem culpados. Segundo o jornal norte-americano Washington Post, um deles é o Elon Musk, que concluiu a compra do Twitter no fim de outubro, tá vendo? Nossa, e quem diria, o Elon Musk é o responsável. Caramba, hein, tanta gente sendo indiciada, 1.800 pessoas presas, depois 600 liberadas, e agora no fim das contas era o Elon Musk. Sabia, mano, esses satélites aí da Starlink... Não, depois a pessoa vem falar que eu sou teórico da conspiração, né? Isso daí que é engraçado, né? Mas tá bom. Segundo a publicação, as demissões em massa da plataforma afetaram severamente a equipe de moderação de conteúdos no Brasil. Ah, tá, nossa. Agora tá explicado. Musk já havia afirmado que, no passado, esses funcionários do Twitter colaboraram ativamente com o governo norte-americano para censurar ou reduzir o alcance de determinadas contas na rede social, sempre com viés esquerdista. Para o Washington Post, as demissões de funcionários e uma nova política adotada pela plataforma teriam contribuído para que os manifestantes organizassem os atos em Brasília. O jornal afirma que a rede social é um lugar muito usado por um círculo de influenciadores de direita que rejeita o resultado do que aconteceu aqui no Brasil. Caramba, né? E eu fico pensando. Então, o povo, na verdade, não tem capacidade de se unir sozinho e lutar pelos seus interesses. Lutar por aquilo que acredita. As pessoas, elas não têm a capacidade. Teve que vir o Elon Musk demitir certas pessoas para que, então, influenciadores viessem a manipular a vontade pública para que, então, as pessoas viessem... Caramba, hein? Nossa! E eu sou o teórico da conspiração. O que é isso aqui que o Washington Post está fazendo, então? Né? Isso daqui que é a verdade? Legal!